Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Maira Rosa, também conhecido como Lorde das Figuras. E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo preview aqui no meu canal, com mais um anúncio da Bandai para a linha de Dragon Ball Z SH Figuarts, o tão aguardado Mecha Frieza. Enfim galera, então bora para as imagens oficiais da figura então. A começar com data de lançamento que está previsto para abril de 2024, infelizmente a figura será Tamash Web Exclusive e o valor dele será de 9.350 ienes com impostos ou 8.500 ienes sem os impostos, ok? Então ele vai ser um pouquinho mais caro que as outras versões do Frieza na forma final, né? Porém ele vai conter bastante acessórios que logo mais vamos ver, beleza? Pois bem galera, esse Frieza realmente está bem bacana, eu curti demais ele e muitos dos colecionadores vão atrás, inclusive eu. Eu vou fazer o possível para pegar esse Mecha Frieza e trazer o review para vocês, tá galera? E agora falando da figura, já dá para perceber que não dá mais para considerar ele sendo 1.0 devido às novas articulações que já dá para ver de cara na figura, ok? Na parte ali da coxa já dá para ver umas novas articulações, né? E vocês podem perceber ali na ombreira que a parte do ombro que é roxo não é mais fixado na figura, na parte do ombro como foi nos outros Frieza Final Forma, né? Ele parece ser articulável também, né? O que é bom para finalmente quem estava esperando uma nova atualização do Frieza já podem contar com esse aí, ok? Enfim, ele vai acompanhar diversos pares de mãos para troca, algumas novidades ali dos pares de mãos também Algumas faces para troca, sendo sério, dentes errados gritando, entre outros também Tá bacana esse Frieza galera, realmente muito bacana E o que impressiona e que não podia faltar nele é o tronco dele sendo dividido ao meio aí pelo Trunks galera E pelo que dá para ver, parece que vai ser possível tirar as pernas e os braços para colocar nesse torso dele aí Para representar aquela cena dele sendo dividido ao meio aí E é claro que não podia faltar a base para segurar, né? Parabéns Bandai, parabéns para atender os colecionadores aí E com isso galera, por isso a figura vai ser um pouco mais cara que os outros Frieza, né? Tá demais esse Frieza, vou fazer o possível para pegar, tá galera? E muitos aqui Tanto os colecionadores, né? Como os amigos aí meus também vão fazer o possível para pegar Tá bem bacana esse Frieza galera Apesar de alguns rostos aí eu não cheguei a curtir muito, né? Mas ainda assim tá bacana E aí tá a cena dele sendo fatiada aí pelo Trunks E é claro, depois do lançamento dele Já não ia demorar muito para esse Mecha Frieza ser anunciado E como vocês podem ver ali tem um buraco nas costas dele Para você encaixar o pino da base para deixar ele naquela ceninha clássica dele Muito bacana, não é galera? Comenta aí nos comentários abaixo no vídeo E lembrando novamente que o lançamento dele é para abril de 2024 Ok? Enfim, espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Ajude a compartilhar meus vídeos também Comenta aí, deixe suas opiniões sobre o Mecha Frieza e os vídeos Meus vídeos aqui no canal, beleza? E se inscreva no meu canal caso você ainda não seja inscrito Beleza? Então, fico por aqui galera Um grande abraço para vocês Até a próxima Tchau!